Fala galera que está nos acompanhando, não importa se tu é gaúcho, não importa de qual parte do Brasil que tu é É o seguinte, uma aposta foi feita, o desafio foi lançado há três meses atrás Quando o Grêmio estava na fase de grupos eu fiz a seguinte aposta Agora que nós vamos oficializar, agora está oficializado Sou Thiago Luz de Caxias do Sul, para quem não me conhece Nasci, mas não fui criado na região de Canoas Hoje resido em Caxias do Sul Apostei com a minha colega Mac, uma camisa oficial do Grêmio Ou uma camisa oficial do Inter, caso eu perca Mas que aposta louca é essa? Se o Grêmio chegar na final, eu ganho esta camisa Oficial, na final do quê? Copa do Brasil está eliminado, né? Libertadores? Não meu amigo Agora até você que é gremista vai ficar com aquele quê assim Final do Mundial de Clubs e acredite, vai ser contra o Real Madrid O cara é louco! Sim, sou louco, sou gremista, pode acreditar A aposta foi lançada e jogo após jogo, partida após partida Vou lançar um vídeo novo aí pra vocês Mac, te segura, porque é Tricolor! 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 Essa camisa vai ser minha, Mac Tricolor! Tricolor!